Ele já morreu, Babu! Ele tá com medo! Ele tem que parar, Babu! Ele é carioca! Ele é muito rápido! É o teu jogo, Babu! É o teu jogo! Mete o chute frontal nele! Frontal! Os caras estão na frente, mano! Isso, Babu! Vou puxar, vou puxar! Cacha o braço, cacha o braço! Senta, Babu! Senta! Eu quero a esquerda daí! Vai pra outra braça! Adob, é? Isso aí! Eu tô velado na cara daí! Caralho, moleque! Vou pegar a foto! Acabar com o braço dele, mano! Não cede não, Babu! Senta, Babu! Senta! Isso! Isso! Abum, 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 Abum. Abum, 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 Abum. Abum, 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 Abum. Abum, 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 Abum. Chuta! Chuta a coxa! Chuta a coxa, babuína! A coxa! Vamos com ele, babuíra, vamos com ele, meu! Já tem dele, babuíra! Ô, Badu! Queda ele, babu, queda ele! Ai, minha esposa! Queda ele, babuíra, bábuíra, 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 bábuíra! Bábuíra, bábuíra, bábuíra! Tá cansado, né? Ele tem que aproveitar agora, faltou um minuto. Dá pressão, babuíra, tá acabando! Pressiona ele! Bora, Babu, levanta a guarda, Babu Bota a guarda, vai, Bê Chuta Chuta, Bambaré, Bê Boa, vai, Babu Bora, Babu Chuta ele, aê Lutão, Lutão Antes de anunciarmos o vencedor, quero pedir a vocês uma salva de palmas para os dois lutadores Para os grandes combates que estão aqui em cima Merecem o nosso respeito pela técnica, habilidade e vontade acima de tudo Após três calas na decisão majoritária dos juízes laterais Babu Levantou a decisão majoritária, Acrandia! Maldado!